Fala aí, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Ellen Delphine, trazendo mais um vídeo sobre Zepeto. Gente, vocês não estão sabendo, gente, vocês estão... Cara, chegou um novo evento aqui, eu acho que é o primeiro evento que eu participo aqui no Zepeto, além do Avakin Life. Gente, quero já que você se inscreva aqui no canal se gosta desse tipo de conteúdo. Se você é Blink, você é Blink e gosta, se você também gosta de conteúdo, também vou trazer outro conteúdo aí que me falaram que tem roupas de BTS e tem roupas do BT121, que é aquele bichinho deles, representantes deles, né? Gente, hoje eu ouvi falar sobre o Zepeto, sobre esse evento. E quem me explicou certinho foi a... Vamos olhar aqui no Instagram. A Daye. O Instagram dela não, esse é o perfil dela. E ela me explicou certinho como é que funciona, só que eu sou muito lerda pra perceber. Só depois de meia hora eu percebi como era que fazia. Então, gente, se vocês quiserem seguir ela, porque ela ajuda, gente, ela ajuda super a pessoa, vocês podem seguir ela aqui, tá? Segue ela, gente, ela ajuda se você precisar. Ela também fala inglês e se vocês precisar de ajuda, ela te ajuda também, tá bom? Foi ela que me ajudou. Ela me explicou e ela já conseguiu quase... Ela conseguiu todos, menos esses de interrogação. Sinto muito, eu sou uma pessoa que galeja muito pra falar e eu falo depressa. Demais, me desculpa mesmo. Outra coisa, gente, vai lá nos meus dois Instagrams e me segue. No Delfa Vaquim eu sigo todo mundo. Já no meu pessoal eu não sigo quase ninguém. Quase ninguém, desculpa. Mas se vocês gostam de mim, gostam de conteúdos, eu publico mais de jogo. É, eu não devo dar o favor aqui. E quem gosta de mim pessoalmente, me segue lá no outro. Vai estar os dois aqui e na descrição. Parando de enrolação. Vocês estão vendo esse negocinho rosinha aqui. Talvez vocês não estão sabendo como usá-lo, né? Então, antes da gente entrar aqui, venha no meu perfil, gente. Vocês sabem. Olha, 83 seguidores é porque eu sigo, além do Blackpink, eu sigo outras pessoas. Aqui é os negócios que eu andei fazendo até agora. Esses três aqui. E os que eu não fiz, eu só fui salvando pra depois eu montar e postar aí no canal. Pra vocês verem também. Gente, é muito legal. Vocês vêm aqui e me seguem, gente. Eu quero bater muito sem seguidores nesse ano, se for possível. Me segue que eu vou seguir de volta. Com certeza eu vou estar seguindo vocês de volta aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Porque toda vez que eu coloco uma foto no perfil desse jogo e ele sai sozinho. Só porque quando eu troco de roupa. Não sei por que não fica. Mas, bem. Tem minha edição em Elendelf. Meu código está aqui. Mas, se você colocar Elendelf vai aparecer de todo jeito. Me segue que eu vou estar seguindo vocês de volta, tá bom? Então, sem enrolação, vamos apertar por aqui nesse negocinho rosa de eventos aqui. Eu vou explicar pra vocês aqui. Blackpink Virtual Freeze Event. O Blackpink e a dança performance de vídeos. Eu entendo porque, se você entende um pouquinho, um pouquinho de inglês você vai entender. Aí, Fringe, que é eventos. E colete 36 especiais de Blackpink. Há autógrafos, gente. Os autógrafos delas. Gente. Eu sei quanto é difícil nós brinquedos brasileiros de todos os lugares também. Quanto é difícil de gente conhecê-las pessoalmente. Então, a gente pode conhecê-las pelo jogo. Não é a mesma coisa, mas é alguma coisa. Já é alguma coisa útil. E autógrafo delas também. É... Então, vamos apertar no rosinho. Vamos entrar, né? E vocês percebem aqui as hashtags. Vocês podem apertar aqui pra você ver quantas pessoas estão usando isso aqui, ó. Mais de seis milhões. Seis mil, né? Seis mil. Seis mil. Não, seis milhões. Isso que já tem três, né? Seis milhões. É... Aqui também, ó. Como... É... I'm creating... Desculpa. Performance do vídeo do views. Né? Os views de lá. Do YouTube. Aqui a hashtag que vocês têm a usar. Eu vou apertar pra você ver qual hashtag você deve usar nas fotos. E o vídeo aqui que vocês podem dar mais visualização no vídeo que elas fizeram do Blackpink em Zepeto. Aqui na hashtag vocês vão usar BP. Hashtag BP French. Que eu acho que é French. Algumas... Eu não sei falar muito inglês. Desculpa. E aqui vocês vão encontrar os vídeos das pessoas que já marcaram o Blackpink. Aqui é os novos, né? Que é eu. Ó. Tá aqui já eu aqui, né? Outras pessoas. Eu fico... Deslongeada. E aqui é quente. Que é mais curtida. Eu percebi que é mais curtida. E essa daqui, gente... É da menina que falou comigo. Ela falou comigo e me explicou, gente. É aquela que eu tenho mais curtida. E essa é a que não tem muita curtida. Tipo eu. Mas tudo bem. O que vale a intenção. E vocês botam a hashtag Zepeto. Vamos botar aqui de novo. Hashtag Zepeto Old. Hashtag My Friends. E vocês podem fazer com as meninas também. Né? Que chegaram novas coisas aí e tal. E aqui pra vocês conseguirem. Vai vir coisas repetidas. Mas com as meninas. Quem me disse foi ela. Da primeira pessoa. Só muda a pessoa. E eu posto assim mesmo. Porque eu amo as meninas demais. Pra vocês conseguirem aqui, ó. Vocês tem que apertar aqui pra conseguir os autógrafos. Eu sou muito lerda, mano. Demais. Aqui, ó. Pra vocês. Ah, mas eu não entendi. Gente, é tão fácil. É conectar com o Zepeto. Vocês tem que tá conectado com o Zepeto. Com o Facebook, gente. É melhor. Mas se vocês não tem Facebook, bota com número ou com e-mail. Gente, eu ainda tô atrasada. Desculpem. Me desculpem. Eu sou assim, gente. Sou assim. Follow me. Que é seguir. Follow me é seguir os membros do Blackpink. Tá bom? Entrar nas casas dela. Tanta noite. Tanto do dia. Usar Blackpink World. Que é o hashtag Zepeto World. E vocês vão usar. Eu sempre uso. É a hashtag dos membros. No post. Tá? Que é aquele BP Frish. Blackpink. Blackpink. Como eu posso dizer? World. Que é a casa. World. Eu não sei falar muito bem. Mas vocês entenderam um pouco o que eu tô falando. E... Os itens do Blackpink. Se você tem um item. Uma roupa. Ou assim. Do Blackpink. Você usa. Fica muito legal. Se você tem uma pijama. Ou a camiseta que eu tô usando. Vocês usem. Ou até um presilhinho. Qualquer coisa que você tenha de Blackpink. Vocês usam. E... Se quiser marcar elas. Tudo bem. Se você quiser usar também. E aqui... Tudo o que... Tudo que tá me dizendo aqui. Tem que usar os amigos também. Né? Que é Friends. E aqui vocês vão coletar. Gente. Pelo que eu entendi. Pelo que a menina me explicou. A gente vai ganhar essa asa. O disco. Né? Que é o DVD. E o presente especial. Que a gente não sabemos. E esses... Coletar 36 autógrafos. Autógrafos. Do Revidins. Em Creme. Que eu não sei falar. Desculpa. Em inglês. Eu tenho que... E o outro. Você. E algum grifes. Likes. Autógrafos. E DVDs. Já pensou se esses DVDs chegassem aqui em casa. Meu Deus. Eu tinha pirado a batatinha. Isso é uma oportunidade grande. De nós. Cara. Tipo. Grande mesmo. Então vocês tem que seguir. Todas as meninas. Todas as quatro integrantes. Já pensou. Essas danças. Meu Deus. Vou fazer um clipe. E esse de interrogação. Parece que vai ser alguma coisa especial pra gente. Eu não sei o que é. Blinks. Presta atenção, gente. A pessoa já te ganha, gente. O DVD. Eu comecei a ser Blinkia recentemente, gente. Só tem três meses que eu sou Blinks. Que eu tornei Blinks oficialmente. Não tenho tudo dela. Eu tenho até uma máscara que mandei fazer. Personalizada. Mas é o que envala a intenção. Nós. É pobre. E pra gente conseguir roupas do Blackpink. Que a gente tem os jogos de peito. Mesmo que a gente não tem roupa na real delas. Bem, gente. Pra gente conseguir essas coisas todas. Vocês vão reivindicar aqui. Ó. Que eu sou muito lerda. Aí vocês vão botar em reivindicar. O autógrafo. Apertou. E vai carregar. Pra vocês. Vocês vão fazer assim em todos. Em todos. Pra você conseguir os 36 autógrafos. Tá bom? Eu quero que... Olha. Esse... Esse aqui eu já... Já tenho. Só que... Olha, gente. Como a Lisa é perfeita. Muito mega. Eu amo ela, gente. Mais. E eu não vou postar. Eu vou só salvar. Aqui pra vocês. Porque... Eu já postei vídeo com ela. Falta com a Jenny. Pra publicar lá. E cara. Eu tô amando demais da conta. Eu só tô salvando. Porque depois eu vou tá postando aí. No canal. Pra vocês. Tá? É... Estamos quase com 30... 10 minutos. Misericórdia. O que tá acontecendo? Tá preto aqui. Pronto. A gente reivindicou. Ó. A gente já reivindicou. É isso aqui, ó. Foi esse. Então. Eu espero que vocês conseguem. De vocês. Agora eu tô com 31. Né? Já consegui aí. Uns pouquinho. Uns 5. Não foi? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se inscreve. Se você gostou de conteúdo. Se vocês gostam de Blackpink. Se vocês gostam de BTS. Se vocês gostam de BTS. Eu não sei como é que falam os grupos. Eu só sei desses dois grupos. Mais fácil. Mas o que vocês. Coach Sevens. Monstra X. Né? Exo. Grupo de K-pop. Em geral. Grupo de K-pop. Em geral. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu vou estar trazendo sempre. Porque vocês vão dizer. Ah, essa menina é enjoada. Eu só trago K-pop. 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 O povo do Avac Life vai ficar irritado. Porque eu só trago Zepeto. É porque eu tô nesse mundo. Nessa vibe agora, né? De Zepeto. Eu vou ficar um tempo sem jogar Avac Life. Porque enjoou. E como eu disse aqui. Se vocês apertarem nesse sinalzinho. Ele vai aumentando as pessoas. Então, é isso o vídeo, gente. Desculpe pelo vídeo longo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aí, gente. Um beijo. E até a próxima. Bye, bye. Música